A Câmara de São José do Rio Preto lança nesta semana o aplicativo Processo Legislativo Digital. Gratuito e disponível para as plataformas Android e iOS, a ferramenta vai aproximar ainda mais a população do poder legislativo. Com poucos cliques, o munícipe vai poder consultar os projetos que estão tramitando na Câmara, a pauta das sessões, a frequência dos parlamentares, além de ter um canal direto de conversa com os vereadores. O objetivo é dar ainda mais transparência aos atos do legislativo. Para usar a ferramenta, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e buscar por Processo Legislativo Digital. Depois de instalado, procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Além de ter acesso a tudo o que é definido em plenário e as propostas que tramitam na casa, o usuário encontra na ferramenta espaço para denúncias, reclamações e sugestões. A TV Câmara também está presente no aplicativo Processo Legislativo Digital. Clicando no nosso ícone, você acompanha todo o conteúdo produzido pela equipe da emissora. O evento de lançamento do aplicativo da Câmara, que é aberto ao público, será realizado no plenário nesta quinta-feira, dia 14 de abril, a partir das 3 horas da tarde. A Câmara de Rio Preto fica na rua Silva Jardim, número 3357, Centro de Rio Preto.